Os profissionais de vários setores essenciais manifestaram-se esta manhã junto ao Hospital de Faro. Os enfermeiros protestam pelo descongelamento das carreiras e lutam pela igualdade salarial entre homens e mulheres. Estes manifestantes são o rosto de várias profissões essenciais. O descontentamento atravessa setores e a falta de profissionais de saúde parece ser global. Teve que haver um esforço muito grande dos colegas para segurar os turnos durante este ano de pandemia, nomeadamente com turnos de 12 horas. Muitos de nós não estávamos habituados a fazer turnos de 12 horas seguidos, com família em casa, com filhos. Foi um esforço tremendo. Foram contratados dezenas de enfermeiros para o Algarve, centros de saúde e hospitais, ainda assim muito inferior às suas necessidades. E para além disso estamos a ver que corre o risco de fim da pandemia irem para a rua. E aquilo que nós queremos é a regularização dos seus postos de trabalho. Os enfermeiros reclamam a progressão de carreira prometida em 2019. 500 profissionais do Algarve aguardam o descongelamento. Sentem-se prejudicados e por isso juntaram-se neste protesto à porta do Hospital de Faro. A manifestação é integrada na Semana da Igualdade entre homens e mulheres. Normalmente os topos de cargo são dados maioritariamente aos homens. São sempre os homens que têm salários mais altos do que as mulheres. Nesta questão da pandemia, o ficar em casa, a maior parte, quem gozou, quem tirou a licença, foram precisamente as mulheres. Os homens ficaram mais na frente da linha de trabalho enquanto que as mulheres vieram para casa com os seus filhos. Estiveram aqui representados serviços de assistência social, lares, limpeza, transportes e comércio. Todos com o lema defender a saúde, dignificar o trabalho. Um país. Um país.